Música Muitas dúvidas surgem na hora da gente fazer aquela tão sonhada festa, mas esse problema não tem mais, porque agora nós temos o Santa Ideia que traz pra gente várias opções para fazermos as home parties. Home parties, festas íntimas em condomínios, em chacras. Camila, como surgiu essa ideia fantástica de trazer essa inovação aqui pra Sorocaba e região? Pois é, o Santa Ideia tá em pleno vapor aí pra completar um ano de Sorocaba. É um bebê que vai completar o seu primeiro aninho. Exatamente, a gente tá bem feliz porque a gente conseguiu uma adesão muito grande na cidade, muitos clientes fiéis. E por que a gente trouxe essa ideia pra Sorocaba? Porque a gente queria atender um público, que é aquele público que gosta de realizar uma festa linda, mas de uma maneira mais aconchegante, dentro de casa, dentro do condomínio, como você disse, numa chácara, em barzinho, uma festa de 30 anos, ou então um encontro de amigas de uma maneira especial, né? Todo momento ele é especial e não tem que ser básico, né? Exatamente. E você veio pra agregar, da pessoa não ter que se preocupar de como ela vai decorar a casa dela, ou seja, a cozinha que seja, o ambiente pra aquela celebração, não é mesmo? Exatamente, porque aqui a gente tem todos os tipos de soluções para atender essas necessidades na hora da tão sonhada festa. E a gente tem tanto a opção de a montagem lá dentro do cliente, ou a montagem aqui na loja, balões diferenciados, a gente sempre vai buscar o que tem de novidade no mercado, pra que a gente possa fazer com que esse cliente faça a tão sonhada festa de uma maneira inesquecível. Esse é o nosso papel. Se o cliente chegar aqui pra você e falar assim, Camila, eu tenho já um tema elaborado na minha mente, mas você precisa desenvolver, você desenvolve? Desenvolvemos sim. Nós temos hoje na loja vários temas, né? Conforme vai surgindo a demanda, conforme vai sendo tendência, mas se chegar aqui, não, a gente quer um tema X, um tema diferenciado, a gente vai atrás, a gente faz hoje personalizações de balões, a parte de papelaria, a gente desenvolve produtos com as nossas parceiras, em feltro, biscuit, então a gente faz sim todo esse trabalho. Porque todo momento de celebração tem que ter beleza, tem que ser feliz, não é verdade? Exatamente, e assim, é o que a gente busca isso, trazer tudo que tem de novidade no mercado pra atender o nosso cliente. Vamos dar uma volta pela loja pra mostrar um pouquinho, é um pouquinho pra vocês, porque aqui tem muito mais. Ai, gente, vocês viram que loja mais linda e quanta opção que nós temos aqui. Mas pra chegar aqui, a Camila vai contar pra gente qual é a história do Santa Ideia. Conta pra gente, Cam. Pois é, eu já tenho formado a marketing há 20 anos, e nesses 20 anos de trabalho em marketing, eu sempre trabalhei com eventos corporativos. Certo. E aí, o evento sempre estava no meu sangue, né? E eu, uns dois anos atrás, eu, uma amiga minha, uma história bem legal, vou contar rapidinho, uma amiga minha estava esperando o bebê, eu fiquei sabendo disso. Sim. Aí eu falei, Cris, vamos fazer o chá de revelação, você aguenta segurar? Ela falou assim, aguento. Aí ela foi, fez o exame, eu fiquei sabendo, a gente passou, na época não tinha o balão, né, de revelação, a gente fez no bolo. E aí foi, fiz a minha primeira festa. Foi uma emoção muito grande, principalmente, quando eu finalizei a festa, e o marido dela virou pra mim e falou assim, nossa, não parece que é a minha casa. De tão lindo, de tão aconchegante que ficou. Exatamente. E nisso, falou assim, eu parei e pensei, falei, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso, né? Porque eu já queria dar uma mudança na minha vida, eu já queria dar um novo respiro na minha vida. E aí eu falei assim, bom, eu vou buscar a minha felicidade, eu vou buscar a minha felicidade. E o mais legal de tudo isso, que hoje o meu objetivo era buscar a minha felicidade. E hoje o meu objetivo é trazer felicidade pras pessoas. Você é uniu, né? Você é uniu a sua felicidade em levar a felicidade para o outro, né? Exatamente. Ela não apenas faz vocação, gente, ela monta e desmonta a festa. É mais um diferencial que você tem. Nós temos três tipos de serviço aqui dentro, que é a montagem da festa, então o cliente, eu quero que você monte, então a gente faz toda uma pré-montagem, a gente trabalha, a festa é daqui a três meses. Todo mês a gente monta essa mesa para o cliente, mudando uma peça, porque até a festa dele, às vezes aparece alguma coisa nova no mercado. Então todo mês a gente muda, a gente mostra para ele o que tem de novo. Ah, fechou a festa, é essa minha festa? Então no dia a gente vai lá, a gente monta, ele não tem preocupação nenhuma, ele vai chegar, vai estar tudo lindo e depois a gente desmonta a festa. O segundo trabalho, o segundo serviço que a gente oferece é o de locação. Como que funciona? O cliente vem até a loja, a gente faz esse mesmo processo de montagem aqui dentro da loja, ele muda as mesas, ah, eu quero esse utensílio, ah, eu quero mudar o tema, a gente já teve várias mudanças de tema no meio de uma montagem. Porque acontece, né? E tem muita coisa linda hoje, não tem como ficar em dúvida. E aí, fechou, é isso, a gente tira uma foto, que vai ser a foto que ele vai fazer a montagem no local, ele retira as peças no dia da festa dele e depois entrega. E o último serviço é o serviço de balões, que hoje é o grande carro-chefe da loja. Nós temos vários aqui. Temos, temos várias opções de balões, temos montagens in loco da festa de balões, arcos diferenciados, Então a gente sempre busca trazer essas inovações de balões, né? Pra que o cliente tenha também opções. Hoje você tem festas que elas são praticamente só de balões, né? Montagem só de balões, festas lindas. Me agarrei na sua lhama. Ah, ela é muito fofa. Não, gente, é um balão mais... E lembrando que os balões também têm uma durabilidade muito grande, não é assim que vai durar só a festa, né? Não, hoje a gente tem balões como o Bubble, que ele tem uma durabilidade de 15 a 20 dias de duração. Hoje tem muitas tendências para as montagens das festas dentro de casa, para essas festas mais íntimas. A gente tem mesas moduladas, tanto mesas de ferro, quanto mesas rústicas, né? Com pé palito, que o pessoal adora. A gente tem várias cores, brancas, na própria madeira, no preto. Então tudo isso facilita para que a gente traga para o cliente opções, né? Na hora dele montar a sua festa. Além disso, a gente tem os painéis modulados também, né? Os painéis circulares, que a gente completa ele inteiro de balão, como aquela montagem que a gente viu agora há pouco da festa Neon, que é uma super tendência. Linda, linda. Além de tudo isso, gente, a Santa Idéia tem uma linha de descartáveis, que é de babá. Dá vontade de a gente ter em casa para fazer uso diário delas. Conta para a gente, Camila. Pois é. Hoje a gente trabalha com descartáveis que são exclusivos aqui na cidade de Sorocaba. E é o que as pessoas gostam bastante, porque eles são utilizados também para você poder servir durante a festa, né? Olha, um rose gold ou um futacô. E essa daqui é uma montagem que a gente fez, que é uma montagem só de descartáveis com algumas peças de decoração, mostrando que isso também é só uma opção de uma festa para uma festa em casa. E lembrando que agora ninguém mais precisa ficar lavando louça com essas opções lindas de descartáveis. Muita gente olha e fala, nossa, mas eu achei que era prato de porcelana, que era louça, né? Porcelana que você não vai lavar, querida. Essa é a praticidade da vida. Adoro praticidade, gente. A gente tem que otimizar em tudo, né? Exatamente. Camila, onde fica localizada a Santa Idéia para todo mundo chegar aqui? Nós ficamos na Avenida Barão de Tatuí, 1200, sala 04. É na frente da rotatória do Gepassi. É super fácil achar aqui. Camila, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou enlouquecida. E você aí que quer uma festa personalizada, vem aqui para o Santa Idéia, porque aqui é lugar de felicidade e festa belíssima. Isso aí. E aí E aí E aí